Bom, rapaziada, é o seguinte, a gente, vocês sabem agora que nós, né, estamos, nós temos a parceria com a Globo, estamos no GE, né, você pode ver nossos vídeos lá no GE. Vai estar hoje, os vídeos de hoje é o GE. E devido a isso, nós também agora vamos poder usar, vai ser a primeira vez que a gente vai usar isso aqui. Ô, louco! E se der tudo certo... Momento de danção! É, se der tudo certo, se a live cair, porque teve algum problema técnico, tá? Mas se tudo der certo... É culpa do Mules cair. Culpa do Mules. Se tudo der certo, a gente vai poder ver os melhores momentos da Globo aqui com vocês de todos os jogos que tiver, que a Globo tem direito a comprar o Brasileiro, o Copa do Brasil e tal. É o momento que a gente bota a pergunta, Mules, é bagre ou é gênio? É o seu momento, Mules. Se esse negócio cair, a culpa é sua, cara. Não, isso é bom porque, assim... FSC é mãozinha do ovo, né? É mãozinha. Isso é bom da gente poder ver os lances, caso der certo aí, não der problema, porque assim, pra quem não entende, mesmo que a gente tenha autorização de utilizar as imagens, tem a ver com o YouTube. Tem a questão técnica do YouTube. E às vezes o YouTube não está avisado que a gente pode usar a parada e pode dar alguma coisa no mundo. Então, a gente vai assistir aqui no mesmo momento. Aí eu vou pedir pro Mules dar um pause aí em alguns momentos pra gente rever o lance. Ele vai começar a soltar F. F. Não, não, não. Vai ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo. A gente mexendo as coisas aí de copyright aqui, parece que tá tudo certo, mas a gente só sabe como fazer. Vamos ver se a Globo é a Globo, né? Eu queria dizer que foi um prazer trabalhar com a Globo. É isso, cara. Foi muito bom, né? Valeu, gente. Só temos jornalistinhas agora, não tem como, velho. Fale por você, meu querido. Então vamos lá. É, já caiu, já caiu, cara. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí. Ó, primeiro, pode botar aí na tela, Mules, vamos lá. Olha a tela, birro. Tá na tela aí, ó. Quase com esse layout maravilhoso aqui. Pô, isso aqui é... Isso aqui, porra, tá uma coisa maravilhosa. Boa, boa, boa. Começando aí com o pênalti do Neymar. Realmente, o primeiro tempo teve poucos lances, né? E era aquela coisa óbvia, o primeiro gol ia sair mil. Sim. E aí o Neymar, vamos combinar. E o goleirão foi bem também, vai de não ter se movido antes. Foi lamentável esse perte. O Neymar bateu mal, ok, também concordo. Mas o goleirão não se mexeu. Se o goleirão se mexe, o Neymar teria feito. Exato, vai lá. É que ele manda muito... Vai, Neymar. Que pode ser eternizado a partir de agora. Olha o Luiz Roberto aí. Luizão no lance, olha lá. Júnior. Júnior. Com o pé no pé. Cara, ele rebateu mal, mas o goleiro não se mexe. Recorre, recorre. O goleiro tem que tirar o áudio. Ele toca. Lançou um M. Para mutar. Gol do Rodrigo. Ela sobra gostosinha, hein, Dava? Fala aí, a bola sobrando para você. É, eu acho que o áudio não pode. Não pode? Porque a gente recebe sem áudio, né? Ah, é? Não, então estão sem áudio, gente. Tá aí o Rodrigo faz o... É, o Rodrigo tá ligado. Isso é bom, né? E o Rafinha fez o... O gol do Rafinha foi muito bonito também. Porra, ele ligadaço, né? E a bola? Olha o Casimiro. Olha a dificuldade de virar uma bola. Não, é. E sai andando tranquilo, né? O Casimiro é pica. Cruzou. Ah, esse aí foi um silêncio, cara. Que defesa do goleirão. Calma aí, volta aí. Vamos ver de novo esse do gol aí. Enquanto ele volta, eu vou te fazer a pergunta para vocês. O Casimiro. Ó, ó. Nossa. Cara, eu vou te falar. Será que não bateu no ombro do zagueiro isso, não? Não, não. Foi o Richardson. Foi o Richardson? Foi. Ele já botou a mão na hora. O Casimiro é um 5 ou é um 8 clássico? Elegante. É um 5. 5 é um cachorrão, pô. Cachorro louco. Mas é porque é um 5 já mais moderno, né? Mas essa saída de bola é 8. É porque também... Você jogou com o Coroz e o Modric. Joguei. Não sabia? Então. Exato. Eu jogo com o Coroz só. O Modric nunca joguei. Mas quando você joga com o Coroz e o Modric, você vira essa bola com outra oportunidade. Joga muito. Ó, vamos lá. Casimiro faz vibe. Calma aí, cara. Ó, Danilo. O povo zoando Danilo. Danilo foi... Eu gosto do Danilo, cara. Ele deu uma mergulhada, realmente. Ó o Neymar aí. Ó. Não, o Neymar também tava achando cada um. O gol do Rafinha... O que eu gostei é que entrou 8 caras ali do Nair, tu viu? Sim. Pô, mas eu acho bonito quando a bola vai assim, ó, lentinha, pro fundo, e o goleiro ainda assim não pega. Cara, mas eu acho que pro Neymar... Ah, desvio, desvio. Eu não vi que teve desvio. O Neymar, cara, essa coisa das tabelas é muito boa pra ele porque ele fica menos vulnerável pra... Porque o fato dele segurar muito a bola... Ó. Essa aí. Aí foi essa aí que tu falou, né? Aí não dá. Aí, aí. Não, volta isso aí, volta isso aí. Não, pausa no momento do domínio. Ele faz o mais difícil. Bota a enquete. Bota a enquete. Bota a enquete. Ele faz o mais difícil que é limpar, velho. Se for limpar, sim, ó. Não, ele fez tudo de crack. Pausa, pausa depois que ele limpa. Pausa depois que ele limpa o Bullish. Pausa aí. Não, respeito o dinheiro. Cara, o que que é isso no bote isso aqui? Nossa, ele fez a futaria, pô. Você tem que rever, vai. Não, Caio. Reanalisa o lance. Olha aí. Dá, dá, dois framezinhos pra frente. Ó, pronto. Caio, pensa, pensa. Último lance do jogo. Ele tem tudo isso aqui. É, Everaldo. Ele fez todos os últimos jogos. Então, e se eu sei que você xinga? Então você tem que xingar. Perdeu, perdeu, perdeu. É que tá 2x0. É outro momento. Entendeu? Outro momento. E aí, assim... Como um bombo, ele ciscou. Calma. O que eu tô falando? É que muita gente, pô. Muito movi... Não, 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 não dá, não dá. Não, 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 não dá. Pô, Caio, é que ainda tem uma coisa. A gente vendo dessa visão, parece que tá todo mundo rolando. Sim, sim, não tá. Sim, tem espaço, tem espaço. É porque ele tentou bater no teto da rede, né? Se o goleiro tivesse pegado e tal, beleza. Mas ele isolou, pô. Tudo bem, tudo bem. Pra mim, o problema, de fato, foi ter isolado. E não que o gol tava muito feito e ele perdeu. Vai lá, vai lá. Lua. Então, lua que é um absurdo. Lua foi um absurdo. Esse é um absurdo. Mas eu achei um gol perdido. Tipo, gol na cara. Não, não foi, tipo, horroroso. Mas perdeu, meu. Não, perdeu, perdeu. Cara, o Bruno Guimarães foi um putarista aí, hein? Putaria. A finalização foi sacanagem. Não, a frieza do Rodrigo. A finalização foi sacanagem. Não, volta aí pra mim ver o espaço do Bruno Guimarães de novo, que isso aí foi sacanagem. A finalização foi sacanagem. Você perdeu esse gol e eu sou o Bruno, eu saio na bicuda. Não, volta aí. E se eu sou o Richardson também? Olha o Richardson. Olha o Richardson. Olha isso. Ele rola a bola. Ele já deu de primeira, né? E com o outro pé. Que que é isso? O Richardson tava segurando ali, né? Não, então, você lembra que ele segurou. Parou? Foi pro VAR, ficou o maior tempão. Pra ver, é. Ah, cara, se essa porra fosse anulada, seria de bagulho. Não, minha imagem já começa, né? Mas aí, olha esse passe, ó. Olha isso aí, gente. Acompanhe. Eu domino com o pé e tá com o outro. Que isso? Que isso? Tá de sacanagem. Mas tem um ponto também. Olha o farejo de atacante. Volta ali, Moles. Ah, isso aí. O Rodrigo não desiste da jogada. Não. Porque ele sabe que vai receber de novo essa bola. Que vai receber a bola, é. Sim, sim. Isso é muito foda. Olha lá. Ele não recebe, ele vai olhando e continua, ó. Ele vai no espaço, ele ataca no espaço, é. Ó, ó, ó. Cara, que isso? Isso aí é muito... Isso aí é confiar também no parceiro, né? Ele confia no parceiro. Isso é verdade. Isso é foda. Ele confia pra caralho. Esse aí só o Zidane. Ô, Caio, vamos jogar o Fifinha, deu até vontade. Esse aí também foi o Fifinha. E aí, UFC 24. Parecia uma jogada morta, né? Esse aí. Esse aí jogadaço. E aí, ó. E talvez fosse pênalti no Rodrigo, tá? Não, foi pênalti. Mas que drible aí do Rodrigo. É, que drible. O Rodrigo foi um jogo demais, cara. E o Ney só deu o tapinha e foi pra lá. Ô, Matheus, você que é hater do Ney. O primeiro gol na Copa de 18, não foi? O homem açucarado, Matheus. O primeiro gol na Copa de 18, ou foi na Copa de 14? Tudo realmente é bola de pé em pé, tabela e tal, pô. Cara, tabela é um dos bagulhos mais incríveis que tem no futebol. Você desarma a defesa, você acha espaço onde não tem. E o futebol, a gente... Mas isso é um golaço. Um golaço do caralho. Não foi, porra, morre. Um golaço do caralho. E assim, você tem que ter jogadores muito técnicos pra conseguir fazer tabela. Assim, sabe qual é? Tem várias nesse jogo. É, claro, claro. Tem que parar a jogada, né? Com todo o respeito. Pô, eu te falava que dava pra ter deixado o impedimento, pô. Talvez. É, mas ele tinha que ter barado a jogada também. Mas isso aí só faz com material humano. Vamos ver agora. Não, isso aí não dá. Não dá pra tomar esse gol. Não dá pra tomar esse gol. Não dá pra tomar esse gol. Que não dá? Ele ia passar o Pelé, irmão. Não dá pra tomar esse gol. Já tinha passado o Pelé. Já tinha passado. Você ficou marcado com o cara que passou o Pelé. Mas já tinha acontecido, né? Tá jogando num time. Eu já tomei várias goleadas. Então eu falo com propriedade. Já perdi muito. Já tá tipo, ai, irmão. Fora-se, né? Não, o goleiro, ele começa a ficar... Se tremendo. Vai chutar, eu vou tomar. O cara perde a confiança. Tá de mão, tá de mão, tá de mão. Vai, vai, vai. Olha o Rafinha também. Mas falhou mesmo, falhou. Falhou demais. A bola passa entre a mão dele. Muito bom, hein?